E aí pessoal, o primeiro passo é fazer o login no sistema por meio do certificado, o ECNPJ. Se você for um subusuário, vamos mostrar em outro momento o que é um subusuário. Caso tenha mais de um certificado, escolha apenas uma opção. Se for ECNPJ, você será redirecionado para dentro do sistema. E se for ECPF, será também redirecionado como subusuário. Pronto! Você já está logado dentro do sistema da nota. Ao entrar dentro do sistema, você vai ter várias opções, como personalizar a nota fiscal, emitir nota fiscal, cancelar nota fiscal, consultar nota fiscal, entre outros.